Fala galera, estou aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo o que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade a eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, para conferir que você vai pirar. Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast. Olha, hoje tem um episódio maravilhoso, mas antes eu preciso avisar a vocês que o Humberto não veio hoje aí por questões familiares, mas fiquem tranquilos que eu estou aqui, eu sou um excelente host e quando eu quero eu valho por dois, tá certo? Hoje temos aqui uma convidada que eu estou bastante empolgado para conversar por dois motivos. Um que ela é comediante, eu amo comediantes, o melhor tipo de gente que existe, não há pessoa melhor. E porque é internacional aqui, a Mayra Santos está com a gente aqui hoje, tudo bom? Olá, tudo bem Daniela e contigo, tá tudo bem? Maravilhoso, seja muito bem-vinda aqui, gosto do seu sotaque, é um dos sotaques em português melhores que tem, bem melhor que o português de Portugal inclusive eu acho, não sei se você tem essa talvez... Já ouvi muito isso, já ouvi muito, já ouvi muito, que o nosso sotaque, bom o sotaque do Moçambique é bem melhor, se calhar é porque você entende melhor, você percebe melhor, o Portugal e o português ele é enrolado, é difícil de compreender, agora o nosso é, apesar de termos sido colonizados por portugueses, ainda conseguimos falar um português melhor que o deles, chupem português. Aprimoramos, não é? Aprimoramos. Cara, eu acho engraçado, eu não sei qual que é qual, mas assim, eu não sei se o português do Brasil é o meio do caminho entre o português de Portugal e o de Moçambique, ou se o de Moçambique é o meio do caminho entre o português de Portugal e o brasileiro. Mas eu acho que a gente tem até um português mais parecido, mais articulado. Mais articulado, mas o português do Brasil é só do Brasil. Esquece, não tem igual, por exemplo, o português da Angola é parecido também com o de Portugal, então o Moçambique também é com o Portugal, mas o Brasil é Brasil. O Brasil é... É muito diferente, e aqui dentro eu acho que é muito diferente também. É diferente. Tivemos um problema técnico aqui, mas vamos voltar a esse papo aqui que estava excelente aqui com a Mayra Santos. Eu não lembro o que eu estava falando, então se você tem um problema e toca com continuidade, o problema é todo seu, tá certo? A Mayra é comediante lá em Moçambique, você estava me falando que é muito recente a comédia lá, stand-up. Quanto tempo faz, mais ou menos, você começou? Que eu faço comédia há uns 5, 6 anos. Certo. E sempre no stand-up, ou você começou de uma outra forma? Sempre fui no stand-up e tive a oportunidade de levar o programa de comédia de stand-up para a TV. Então, até então, convidavam alguns humoristas para o programa de TV, mas era só para fazer uma participação, tipo em 5 minutos, assim. Sim. E eu consegui levar um programa de uma hora de tempo para a TV só de stand-up. Certo. Então foi um ícone, foi um marco até para mim. Porque, bom, fui pioneira e, olha, é Moçambique. Sim, claro. É Moçambique, ainda está na fase embrionária. O público ainda tem, não sabe a diferença entre comédia de stand-up e teatro, por exemplo. Então, para mim, também foi novidade. E estou na comédia há 5, 6 anos. Vou considerar 6 anos. Sei. Estou na comédia há 6 anos. E Moçambique, por exemplo, antes do stand-up chegar, por exemplo, aqui no Brasil, antes do stand-up chegar, que chega ali como cena mesmo em 2006, mais ou menos, que também não é muito tempo, a gente tinha uma cultura no Brasil de comédia de personagens, assim, né? Do cara se fantasiar de bêbado, por exemplo, subir no palco, fazer umas piadas, às vezes sozinha, às vezes com outra pessoa, mais ou menos teatro mesmo, mas sempre muito no personagem, né? Do cara que se vestia de mulher ou, sei lá, mais ou menos essa cultura que a gente tinha em Moçambique, antes do stand-up, tinha uma cultura de comédia, assim, que você fala, não, era uma espécie de teatro cômica? Ou como que se manifestava a comédia em Moçambique antes disso? Era mesmo dessa forma, tipo, um personagem, incorporar o personagem e fazer. Mesmo o teatro que nós temos lá é o teatro mais virado para o cômico, de personagens. Cria-se personagens, monta-se cenário e faz-se peças de teatro. Só que quando começamos a fazer stand-up, o pessoal não entendeu muito bem qual é a diferença do personagem, de alguém que interpreta para alguém que pega o microfone e conta histórias, oi, 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 conta momentos, conta piadas. Então, já tínhamos o teatro, agora com o stand-up, por isso que agora com o stand-up é um bocado novo, é um bocado novo. E eu achei muito interessante, a gente, inclusive, fez um show junto, você fez uma participação com a gente lá no My Fucking Comedy Club, todas as sextas às 10, inclusive, quem quiser aparecer, Alameda Santos. Você foi muito bem, você destruiu, assim, foi e inventou. Obrigada pela oportunidade, Alameda. Que oportunidade lá, pô, você é de casa, quando você quiser, tamo junto lá. Obrigada, muito obrigado. Só aparecer nos nossos shows que você faz, porque camarim é agradável e show bom é garantia de convite. É, comida é do Borla também. Você foi, cara, você foi fazer show com a gente, você arrebentou e você falou uma parada que eu não esqueci, assim, que você falou que lá a referência de comédia muito, né, da referência de comédia stand-up pra vocês, são os comediantes brasileiros, né? Sim. E eu acho isso muito doido, assim, porque aqui no Brasil ninguém tá pensando que tem outro país assistindo a gente, tá ligado? Um outro continente. A gente fala, quando a gente abre a rede social e mostra que país que tá assistindo, a gente vê lá, por exemplo, Portugal, a gente nunca pensa que é um português, a gente sempre pensa que é um brasileiro morando lá, entendeu? É, em Portugal. É, nós, a comédia, o Brasil é referência a nível de comédia de stand-up. Eu comecei a fazer stand-up depois de ter visto um dos cortes do Afonso, do Afonso Padilla. Ele me inspirou a começar na comédia. Mas isto é porque nós temos, não só na comédia, mas novelas, filmes, tudo que é Brasil, que é do Brasil, nós consumimos, eu acho, a 80%, 80%, 60%. Temos a Record, temos a SBT, temos a Band TV, temos a Globo. Então assistimos direto, em tempo real, a tudo que tá acontecendo. E eu acho que é porque é um país que fala português, porque a África só tem quatro países que falam língua portuguesa, se não estou em erro. Então, só temos, e a volta do mundo só temos Brasil, Angola, Portugal e Moçambique, eu acho. Falar português já é isso, né? É, acho que em... Guiné-Bissau, eu acho que tem países que falam crioulo, que parece português, mas... Tem Macau, mas assim, é muito longe, assim, até termos culturais. Sim, tem Macau também, Macau falam português. Então, a única referência que nós temos a nível de comédia de stand-up é o Brasil. Portugal nem tanto, Angola também nem tanto, em relação a Moçambique, Angola nem tanto. É mesmo o Brasil. É, é o Brasil. Vocês têm uma... Tem um grande impacto, o Brasil tem um grande impacto até a nível da cultura em Moçambique. É verdade. E uma coisa que eu acho que a gente tava comentando até aqui, e geram pra perguntar, que diferenças e palavras, ou o que você quando vem aqui... Porque isso é muito doido, né? Pra comédia, quando você é um estrangeiro, quando você não faz parte daquela tribo, né? Você... As coisas te chamam mais atenção, porque quando é rotineiro, ah, tá, é só mais uma... Entendeu? Só mais um cara vendendo água de coco no arroz, sei lá. E quando você não tá acostumado com as coisas, essas coisas te chamam atenção. O que que te chamou mais atenção, ou o que você achou mais curioso aqui na sua... Nas suas vindas pro Brasil, né? Bom, na verdade, muita coisa, mas uma das primeiras coisas foi... Tipo, sítio. Tipo, a palavra sítio. Sim. Pra nós, sítio é lugar. E aqui no Brasil, sítio é uma fazenda. É, tipo uma fazenda. Então, o primeiro impacto foi esse, porque logo cheguei e fomos passar um final de semana num sítio, e pra mim, nós íamos passar um final de semana num lugar. Então, o Marcel disse, não, vamos passar um final de semana num sítio. Num sítio. E na minha cabeça é, se calhar vamos pra um lugar novo. E do nada, távamos numa fazenda. Eu, nós íamos pra um sítio. Ele disse, sim, távamos num sítio. Ah, isso aqui é um sítio. Pra nós, um sítio é um lugar. Tem palavras que, por exemplo, pra nós, se eu quero perguntar onde é que tu vives, qual é o teu bairro, eu vou te perguntar qual é a tua zona. E aqui é diferente, tem um significado totalmente diferente. Você perguntou pra alguém isso? Perguntou? E a pessoa falou que é Augusta. Disse, não, teu cu. Como assim? Eu fui simpática. Eu fui simpática. Depois ele explicou que, não, tipo, zona aqui é outra coisa. É um prostíbulo. Não pode dizer zona pra perguntar se for uma mulher. Fala de uma mulher. Zona, esquece. Não vai acabar bem. Qual é a tua zona? Não vai acabar. Que eu sei que você trabalha. Nem precisa responder, já. Não vai acabar bem ela. E aí, depois dele ter explicado, claro, eu disse, ok, tipo, sorry, perdão, né? Eu só queria saber qual é o teu bairro. E ela disse, zona leste. Eu, obrigada. Ajudou muito. Agora tô mais que esclarecida. Tá em casa. Agora tá em casa. Tô em casa. Tem muita coisa diferente. Muito. Farmácia. Pra nós é farmácia. Pra vocês é drogaria. E eu vi, imagina, primeira vez em São Paulo, na Avenida Paulista, e vejo drogaria à minha frente. Na minha cabeça era, oi? Vendem drogas. Vendem drogas na Avenida Paulista. Eu sei que a Avenida Paulista é uma avenida muito chique. Sim. Que eu pesquisei antes de sair do Moçambique. Como assim vendem drogas? E tinha um polícia lá dentro da drogaria. E eu, como assim? E a minha cabeça ficava bugada porque, como assim? Na minha vida nunca tinha visto um nome diferente pra farmácia e ainda por cima drogaria. Então ficou aquela incógnita. Você não entrou lá e pediu uma coisa diferente? Não fui a tempo. Mas eu entrei lá e vi prateleiras, assim, incestos. Eu acho que quem compra pra um mês, pra um ano, isso faz estoque em casa. Só pode. Por quê? Por causa do tamanho dos produtos? Ou porque... Não, na minha cabeça era uma drogaria. Drogaria. Vendem drogas e tô a ver de longe. Prateleiras. Aqui é a granel, né? Porra, é atacado. Aqui tava com falta um ano. Os caras tão com medo da pandemia mesmo, né? É, verdade. E vocês, tipo, um, assim, um fato curioso é que vocês aqui têm tudo parcelado. Vocês parcelam tudo. Lá não. Ou se parcelamos, acabamos de pagar primeiro e depois levamos o produto. Caraca. Então não tem, tipo... Não. Ou é à vista ou você espera. O carro... Tem gente que vai pegar o carro daqui a três anos, então. É isso. Se levamos o produto hoje, amanhã eu te encontro onde. Mas eu... Ah, entendi. Entendi. É isso. Então, meio que não... Quem tem cartão de crédito... É. Em Moçambique é alguém que tem um bom emprego, tem um bom salário. Aí tem um cartão de crédito. Mas é pouco usual? Tem o cartão? Pouco. É? Cartão de crédito? É. Pouco. Pouca gente tem, então. É tudo no débito. É... Pagou pra consumir ou não tem? Ah, entendi. Ponto. Pode crer. Então, é. Tá aí um... Algo que eu também acho muito engraçado. Uma calça. Uma calça jeans. Dá pra parcelar em doze vezes. Eu... Dá uma vontade de fazer uma dívida. Eu quero sentir a sensação de parcelar as coisas. É tão fácil assim. Eu acho que isso... Eu acho que... Bom, gostei. Em média, eu gostei. Mas eu acho que também tem pontos negativos. Porque eu acho que vai acumulando muitas dívidas e vai parcelando tudo que tu aparece. Se você não tiver um mínimo de, né, consciência do dinheiro, você pode acabar a pagar. Essa calça jeans vai ficar muito cara. Muito cara mesmo. Mesmo que seja 15 reais por mês, você não tem mais esse dinheiro daqui seis vezes, tá ligado? Nós somos amigos e não fazemos isso. E, cara, tem umas coisas, tipo, que eu imagino que devam ser diferentes, inclusive na comédia, assim. Por exemplo, você foi muito bem no show que você fez com a gente. Todas as piadas se acertou. É óbvio, a gente fala o mesmo idioma, mas a gente deve ter diferenças culturais e tal. Tem alguma coisa ou alguma piada que você achou que lá funciona e aqui não? Ou, de repente, aqui funciona e lá não? Ou você acha que meio que não tem muito isso, não? Bom, eu acho que, bom, eu, nos meus shows, eu trago as diferenças, né, culturais. O que é que eu acho que é bom aqui no Brasil? O que é que eu acho que é diferente em Moçambique? E, bom, nós não somos tão diferentes a nível cultural, só que, se tiver uma diferença bem pequena. Por exemplo, em Moçambique, algo em comum. Em Moçambique também temos moradores de rua. Certo. Nós temos. Mas o Brasil, o morador de rua do Brasil, ele é diferente, é chique. Ele é profissional. Ele tem sofá. Tem sofá e tem cachorro. E o cachorro como ração. E eu, como assim? Então, quer dizer, tipo, o cachorro como melhor que o dono. Então, eu fiquei pensando na minha cabeça, imagina se eu levasse essa ideologia para Moçambique e, tipo, não, morador de rua também pode ser um cachorro. Não ia funcionar. Sim. Porque os dois iam lutar pela ração. Não ia funcionar. Então, são... Bom, a cultura é a mesma, só algumas pequenas diferenças. Sim. Só. E uma coisa que eu acho que é sempre legal de saber, você deve ter experimentado várias comidas no Brasil. E brasileiro gosta muito de mostrar para o gringo a comida da avó dele, ou a paçoca, o brigadeiro. O brigadeiro. Tem algum que você experimentou que você, porra, gostou demais? Ou algum que você achou horrível e teve que falar, nossa, que delícia. Cuspiu depois. Até então, não. Nós lá também comemos... É cultura comer arroz, feijão todos os dias. Churrasco é comum. Só não temos o sistema de comida aquilo, por exemplo. Sei, sei. Tipo, o buffet é servir, pesar a comida e... Nossa, no primeiro dia eu fiquei tipo, você viu o quê? Você viu o quê? Você viu o quê? É muita coisa. É muita opção, né? É muita opção. E é bem mais barata a comida cá do que lá. Ah, é? Então, o mesmo valor que eu pago, por exemplo, num buffet de comida aquilo, eu pago num só prato em Moçambique, num restaurante. Só para comer, por exemplo, uma lasanha, por exemplo. Vou pagar o mesmo preço que eu ia pagar se estivesse a servir num buffet. Então, acho que tá aí também outra diferença. Não, nós não temos lá também isso. E tem alguma comida típica lá de Moçambique que é maneiro, que não tem aqui? Que eu nunca soube, assim. Bom, uma comida típica, eu acho que são as verduras que fazem lá. Eu acho que... É? É. Mas é o modo de preparo ou é a verdura em si? É o modo de preparo. Sei. É o modo de preparo. É uma... Tipo, a couve feita com... Como é que é o carila aqui? Qual é o... O que que é... Como é que eu chamo um... Tipo, um ensopado de frango? Um ensopado, mas... Imagina, um ensopado de couve que tem amendoim e coco. O coco, a carne do coco ou água. Tem a água do coco e tem o amendoim também. Isso é um prato? Isso é um prato. É um ensopado. Sei. Aí tu vai acompanhar com arroz, vai acompanhar com shima. Ah, tá. É o prato principal e aí você põe acompanhamentos dentro. Isso. Isso. Entendi. Isso. A shima aqui é farinha de... Pode ser farinha de mandioca. Pode ser farinha de milho. Ferve-se a água. Põe-se a farinha. Deixa-se ferver. E depois vai aumentando até ela ter uma densidade, assim, né? Depois coloca-se no prato e come-se. Eu não sei se vocês têm isso aqui. Tem não, né? Cara, eu nunca comi. Mas é bem bom. É bom? É bem bom. Pô, eu e os meninos, a gente foi ver passagem... Depois que você foi lá no nosso show, a gente foi ver passagem pra Moçambique, né? Uhum. E a gente falou, não, vamos fazer o show, não sei o quê. Falamos lá. Porra, passagem. Sete mil reais. Porra. E essa é a mais barata. É, não. A gente botou lá na frente, né? Pra baratear. Sete mil reais. Eu falei, mano... Eu quero ir, mas eu quero voltar pelo menos empatado, né? E você vem, pô. Você vem com alguma constância, né? Porque eu soube da última vez que você veio aqui que não faz tanto tempo. Faz o quê? Um ano. Faz um ano. Um ano, mais ou menos. Um ano. Um ano. E a passagem de lá pra cá é tão cara? É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que eu acho que até consegue ser... Aliás, depende da época, né? Mas o que faz ser a passagem barata é que tens que trocar de companhia aérea, eu acho. Ou é por causa da escala. O que que achas que é, Marcelo? O que que achas que é tão caro? Tem companhia mais barata? Mais ou mais barata? É? As três companhias. Eu conheço três companhias aéreas que vão pra Moçambique. É, eu acho que o volume de voos que faz caro, né? Tipo assim, não é um lugar... Imagino que não tenha um número de pessoas indo Moçambique, Brasil, Brasil, Moçambique. Tão grande pra ter tantos voos, então eles devem encarecer o preço, né? É, também, também influenciou. Sei lá, São Paulo, Buenos Aires deve ser muito mais... Além de ser mais curto, a distância e tudo mais. Também é longe, né? Moçambique é longe. É longe. Da primeira vez que eu vim, vim numa outra companhia aérea, eu levei dois dias pra chegar aqui. Caraca, velho. Dois dias. Mas, desta vez, eu acho que foram por aí umas 14 horas. Mas esse não foi direto? Não é. Não tem voo direto pra lá. Não tem. Agora uma pergunta. Você veio quantas vezes pro Brasil por conta da comédia? Esta é a segunda vez. Esta é a segunda? E, assim, antes de vir, qual que era teu plano, assim? Tipo, você falou, porra, conheço os caras, a comédia lá é maior que aqui, mais ou menos, em termos de cena, né? Vou pra lá, quero fazer uns shows pra lá por conta da aventura ou, porra, sei lá, de repente arranjo um som brasileiro. O que você pensou, assim? Bom, eu, na verdade, nem imaginava quando conseguiria ir ao Brasil, ok? Eu conheci o Marcel em Moçambique, o meu empresário. Ele foi pra Moçambique porque ele foi fazer uma ação social, ele é dentista, foi fazer uma ação social lá e acabamos nos conhecendo lá porque ele ficou na pandemia, foi na época da pandemia e ele acabou ficando preso lá. E nisso o conhecemos e ele voltou pro Brasil. E ele foi acompanhando o meu trabalho e disse, olha, eu acho que tu tens potencial e devias vir pro Brasil pra tentar o mercado brasileiro. Eu, sério? Tipo, como assim? Ele, não, eu acho que tu tens potencial e vem. Na minha cabeça eu não tinha ideia de quando haveria de conseguir vir ao Brasil, mas estava na lista de metas a alcançar, tipo, eu preciso conhecer o Brasil, preciso subir num palco brasileiro, preciso sentir essa emoção de fazer piada pra fazer sentido. Sim. Porque é um país, imagina, um país de terceiro mundo, eu sou a única mulher que faz comédia em Moçambique e meio que luto contra a maré, sempre. E contra todos, porque é tipo, não, tu tens a fazer comédia? Sério? Vai trabalhar no escritório, tipo, deve ter um chefe, como assim tu tens a fazer comédia? Tu tens a desistir tudo pra fazer comédia? Então, pra mim sempre foi um desafio. E ter chegado aqui e hoje em dia estar a representar um país, nossa, é surreal. Não, e você já fez coisas muito rápido assim, né? Sim. Você foi em programa, você foi em podcast, assim, que comediante, por exemplo, você foi no Pânico, não foi? Sim, fui pro Pânico. Você foi pro Pânico, porra, é um, talvez assim, é que o Pânico mudou um pouco a natureza dele, apesar de eu acho que ainda ter uma essência cômica muito forte, mas assim, era o programa, por muito tempo, de comédia no Brasil, um dos maiores, assim, o Emílio é uma lenda viva, assim, e você foi lá, então, porra... Eu acompanhava o Pânico no princípio, quando eu tava na TV, sim, na TV. Porque, pô, você foi lá, então meio que tá virando as coisas, mesmo essa segunda vez que você veio pro Brasil, e você já conquistou várias coisas muito bacanas, assim, pra comediante. Se você viesse morar aqui, sem querer te convencer, cara, eu acho que você ia voar muito e muito rápido. Uhum. Porque eu acho que você é muito boa mesmo. Obrigada, obrigada. Você tem, naturalmente, por ser de Moçambique, um ponto de vista já diferente, que eu acho que é essencial pra um comediante que quer ter uma voz, né, e que quer ser interessante, porque tem aquela coisa, né, eu acho que ser engraçado é primordial. Em segundo lugar, quase igual, é ser interessante. É tipo, o cara sair do seu show e falar, caraca, aquela pessoa, aquele comediante e tal, porra, pensou de um jeito que eu nunca tinha pensado, ouviu alguma coisa que eu nunca tinha visto, e isso, é, alguma coisa que chama atenção. Você tem todas essas qualidades, você tem presença de palco, tem carisma, tem tudo lá. É lógico, né? Pô, você tá lá em Moçambique, imagino que também com a sua família, seus amigos, é o seu ambiente, que todo mundo se sente mais confortável em casa, e também tem a parada de, tipo, eu também tenho a oportunidade de desenvolver uma arte. E ser, né, a desbravadora aí, de um campo inteiro, de um país, né, que também é uma outra parada, que também é muito interessante. Imagino que você, às vezes, só pese um pouco isso, ou nem a pau, ou seja, tá com a mente totalmente decidida. Não, na verdade, eu tô, eu acho que ainda tô nesse processo de aceitação, que as coisas estão realmente a dar certo, porque, bom, tô havendo uma luta, é uma guerra. Aqui, a indústria tá muito, muito mais pra frente, muito. Vocês dizem que também estão numa fase embrionária, porque ainda estão em fase de crescimento, etc., mas vocês fazem a comparação, por exemplo, com os Estados Unidos. É. Nós fazemos a comparação com o Brasil, e Moçambique só tem 30 milhões de habitantes. Moçambique, só por si só, não consegue, nas redes sociais, te dar um milhão de seguidores. Não consegue. Então, estar a dinamizar isto e trazer esta mudança, esta diferença, e as coisas realmente estarem a dar certo, assusta-me um pouco. Uhum. Assusta-me. Por quê? Porque até ontem era um sonho só meu. Sim. Hoje em dia já temos um Comet Club que faz shows pra 230 pessoas. Então, meio que, tá a dar certo, realmente está a dar certo. E no momento em que eu disse, eu vou apostar nisto, ninguém estava ao redor pra dizer, continua. É. Sei como é que é. Faz. E foi sempre pressão em cima, foi muita pressão, muita pressão de família, amigos. E hoje em dia, estar aqui, sentada, conversar contigo, Daniel, até anos atrás, nunca pensei, nunca imaginei. Então, acho que estou ainda nesse processo de, ok, isto está mesmo a acontecer, Maíra, isto está mesmo a acontecer. Então, ainda estou um pouco assustada com os marcos e com os feitos. Hoje, está rolando aquele choque e meio que a ficha está caindo, né? Tipo, não, eu entendo. Eu acho, assim, que, porra, tem que aproveitar mesmo. Porque esse período que você estava falando de pressão, eu acho que todos nós comediantes ou tantas outras profissões que são tidas como mais arriscadas ou que você vai morrer de fome, né? É isso. Eu acho que a galera, no começo, fala, você está maluco? E aí, quando começa a dar certo, começam a bater nas suas coisas e falam, você sempre falou, falei que ia dar certo. Falei, mas eu nunca ouvi, não. Eu acho que é a primeira vez, depois de sete anos, que você está falando que está dando certo, né? Que está dando certo, é isso. Mas é, mas eu acho, assim, que, de qualquer forma, qualquer, acho que não tem uma escolha certa aí, né? Acho que qualquer escolha que você tomar, ela vai ser acertada porque é o que vai te fazer mais feliz no final do dia. O que eu acho que é o mais importante é que, meio que, o mais difícil já passou. Exato. Você não pensa, às vezes, isso? Eu penso muito, tipo, putz, cara, lá nos primeiros três anos de comédia, que você tem que fazer o contra-emprego, que é cinco minutos, num show daqui seis horas. Putz, isso era horrível. Agora já é mais... Na verdade, meio que já passou. No ano passado, tipo, eu vim, ninguém me conhecia ainda, o Marcelo foi pedindo espaço, deixei ela fazer uns cinquinhos. E este ano, eu vi meio que... Por exemplo, os mesmos humoristas que eu conheci no ano passado, hoje, já me chamam pelo nome. Que é, não, Maira, tudo bem? Ah? Ok, muito obrigado. Então, está sendo uma experiência muito boa. Muito, muito, muito boa. Eu acho que eu vou abraçar qualquer oportunidade que for aparecer aqui no Brasil ou em Moçambique, porque a ideia é prosperar. Claro. Por algum motivo, vim ao Brasil e é necessário continuar e somar e seguir. A minha analogia é essa. Não, e eu acho que você vai acabar criando uma ponte Brasil-Moçambique que não tinha. Sim. Pelo menos que eu saiba, nunca ouvi falar. Eu acho, assim, que com a evolução da comédia stand-up em Moçambique, mais pessoas interessadas e querendo, começa a se tornar cada vez mais possível comediantes daqui e pra lá, né? E você vir pra cá pra fazer projetos porque os comediantes te conhecem. E os caras grandes vão ficar sabendo, eles já sabem de você e tal, mas vão ficar sabendo quando você vem e querem te encaixar num programa ou em algum projeto, alguma coisa. Então, você constrói uma parada que não tinha antes, que é maravilhoso, assim. Eu acho que uma das coisas de falar português, por exemplo, se você for pensar num comediante americano, putz, esse cara faz show no mundo inteiro, né? Sim, faz show no mundo. Você pode, ah, Suécia não fala, não é a primeira língua, mas todo mundo fala inglês. Se o cara quiser fazer o show na Suécia, ele faz. E os nossos países que falam português são menores, né? São menos países e são esses os países, né? Não tem um, ah, vou pra, sei lá, pra Dinamarca, que tem um pessoal que fala português. Você vai fazer pra quem é brasileiro ou quem fala português que mora na Dinamarca, né? Exato, exato. Então, eu acho que, putz, é uma ponte também incrível que eu acho que você vai acabar construindo, assim, né? É. É a segunda vez que você tá vindo, eu acho que já tá muito mais próximo. Não sei se você sente isso. Já, já, já. Agora, a ideia é essa. Eu gostaria imenso, imenso, que nós pudéssemos receber todos os nossos ídolos. Pelo menos, além da plateia, para os próprios humoristas que também têm esse sonho moçambicanos, né? Que têm esse sonho de só ganhar a vida fazendo comédia. Então, pra mim, seria realizador conseguir ter o Afonso Padilha, ter o Daniel em Moçambique a fazer show de stand-up e nós, em Moçambique, podermos ter o privilégio de assistir esse show. E dizer, olha, tá aqui, é possível. É possível, estamos aqui a fazer. Então, a ideia também é essa, criar essa ponte. E pronto, vocês vão conhecer mais moçambicanos. Os moçambicanos vão conhecer mais humoristas brasileiros e vamos... E vai criar, eu acho que vai acabar criando mais... Quanto mais comedy club, por exemplo, mais comediante vai precisar. Muito. Exato. Então, por exemplo, fazendo shows, não só brasileiros indo pra lá, mas vocês mesmos fazendo em Moçambique. Como você olhou o Padilha e falou, putz, eu queria fazer isso, alguém na plateia vai olhar e vai falar, putz, eu queria fazer isso e isso se movimenta a cena e uma dessas pessoas também tem um alcance maior e a coisa vai fomentando, né? Muito mais. E ter essa... Ter aberto o comedy fez-me entender que existem muitas pessoas que querem ser humoristas, que querem ter essa oportunidade. Por exemplo, nós temos... Nós quando fazemos shows, nós não temos noites de open mic. Não temos. O humorista escreve o seu texto e vai morrer no palco. Pronto. É isso. Não tem meio termo. Escreve se tá bom, se não tá mais, descobriu no palco. E é horrível. É horrível. Não tem ninguém pra analisar o teu texto sem cobranças e alguém que já foi assistir o show e já pagou o ingresso, ele quer rir. Não quero ver um show de uma piada que não vai pegar. Que eu poderia ter feito, né? Que não vai pegar. E agora com comedy criamos essa dinâmica. Pelo menos uma vez por mês. Antes não tinha. Agora pelo menos uma vez por mês ou duas nós tentamos fazer uma noite do open mic. Que da hora. Não cobramos ingressos nem nada. O humorista vem, tem cinco minutos e tenta, faz. Vamos ver. E estamos a ver que, afinal de contas, existe muita gente que só não tinha oportunidade. Perfeito. E é bom. É gratificante. É. É gratificante. Você tá montando uma cena do zero. É isso que é... É do zero. Que é muito louco, assim. E baseado na história do Brasil, hoje eu acho que esses caras que montaram a cena aqui, putz, eles têm uma reverência, assim, né? O Danilo veio aqui no podcast. É muito louco pra mim. Porque o Danilo foi o cara que eu assistia quando eu nem imaginava que poderia ser uma possibilidade. E que se esses caras não tivessem existido, talvez eu estivesse no escritório de advocacia agora. Exatamente. Porque o mais difícil é montar a cena. É. Depois que você monta a cena, tentar, pelo menos, ah, vou fazer um open mic, putz, é muito mais fácil, né? Eu vou construir um bar, porra, que pode falir, pode dar certo, pode dar errado, entendeu? Com a pressão de, tipo, pô, você não vai fazer um concurso público, sei lá, é muito pior, né? É isso. Agora, o que eu ia te perguntar é, lá já tem show de stand-up em teatro ou ainda tá rolando mais nos bares lá? Tem show de stand-up em teatro quando vem um humorista de fome. Ah, tá. Quando vem e lota, e lota. O Whindersson já esteve em Moçambique. E, poxa... Lotou. 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 E teve gente que aceitou comprar o ingresso pra assistir o show em pé. Caraca. É. E a galera se tiu de pé? Sim. Lotou. E isso é quantas mil pessoas, ou menos, sei lá, não sei quantas pessoas. Bom, nossa, eu não sei quantas pessoas foram, mas mais de mil pessoas. É, né? Foi mais de mil pessoas. Porque pra ter gente de pé, imagino que seja um negócio enorme, né? Enorme. Agora, vocês... Você fala isso de receber pessoas de fora, por isso que vende mais ingresso. Mas... Eu... Você... Sei lá. Aqui no Brasil funciona muito assim, né? Alguém bomba nas redes sociais. Então, o YouTube, ou um vídeo lá atrás, quando começou mesmo essa parada da rede social, fomentar a venda de ingresso, conventura principalmente. Putz, dava milhões de views no Facebook. E aí, pô, a carreira dele começa a andar, a galera começa a comprar ingresso, isso, dele, de vários outros comediantes. Vocês ainda estão nesse processo? Como que é a rede social lá, em Moçambique, principalmente voltada pro stand-up? A galera acompanha o stand-up dos comediantes nacionais lá? Ou não muito? Ainda tá meio... Acompanha, mas... Eu acho que eu prefiro dizer que o público do Facebook, pra nós lá, não é o nosso público-alvo, porque não é o público que tem poder de compra. Ah, é? Ok? Então, podes ter uma certa popularidade no teu show, vai, lanças um vídeo e tens por aí um milhão de views, mas lanças um cartaz de um show teu, vão lá só 50 pessoas. Caraca. Acontece muito. Acontece muito. Então, por exemplo, eu não uso praticamente o Facebook e divulgo tudo aquilo que é o meu trabalho no Instagram. Cara, o The Comedy Club, que é o clube de comédia que tem em Moçambique, só tem Instagram. Só tem Insta e o TikTok. E hoje em dia temos aí, por aí, vá, 10 mil seguidores e é muito. É muito. Mas não conseguimos reverter 10 mil pessoas como plateia. Sim. Mas temos inúmeras redes sociais. Então, também ainda é um processo. Claro. Ainda é um processo. Então, só por curiosidade, assim, se o Facebook, aqui no Brasil, acho que eu não tenho pelo menos essa referência de ter uma galera com menos poder aquisitivo e por isso isso não vai se reverter em ingresso. Então, por exemplo, para um comediante vender bastante ingresso, o que precisa acontecer em termos de mídia? Assim, por exemplo, você falou que fez um programa de televisão. Isso converte mais do que a rede social, por exemplo? Sim, converte mais, converte. Lá ainda assiste mais TV do que o uso de redes sociais, ok? Então, a TV ajuda muito, mas eu prefiro acreditar que, na verdade, nós entregamos o conteúdo de forma errada. Eu prefiro acreditar assim. E qualquer consumidor só compra em função do nível de detalhes que ele tem sobre um produto. Existiam humoristas antes de termos o The Comedy, mas existiam humoristas que ninguém conhecia. Por que ninguém conhecia? Porque o show não era filmado, não tinha alguém que podia editar, não tinha alguém que podia gerir as redes sociais e divulgar, não tinha alguém que podia legendar os cortes de stand-up. E hoje em dia já temos isso. Então, também registramos esse crescimento até no The Comedy. Por quê? Fazemos uns shows, conseguimos ter imagens, editamos as imagens, fazemos cortes, lançamos nas redes sociais, então, quem não foi, vê que, olha, afinal, estava cheio, estava lotado. Afinal, é uma boa ideia, afinal, é um bom programa, deixa eu tentar ir e assistir de perto. E tem funcionado. Tem humoristas que têm 15 anos de carreira, mas ninguém conhece. Mas não porque não é bom, mas é porque não existe... O marketing é ruim. O marketing não está, é isso, não chega. O conteúdo não chega no público-alvo. Então, é essa a diferença também que eu notei que tem ajudado muito. O Prodicomia tem ajudado muito. Isso que tem feito vender mais ingresso lá. Mais ingresso, é. E o Comedy é em Maputo, né? Sim, na capital. E eu achei muita loucura, assim, tipo, é seu, né? Você tem sócio lá, não? Não, é meu. É só seu? É meu. Cara, que doideira. E você abre de que dias lá? Todo dia? Não, fazemos shows uma vez por semana. Uma vez? Uma vez por semana. Que é pra, tipo, concentrar a venda naquele dia de show, é isso? É isso. Então, o que acontece é que, tipo, a cada semana tem um evento diferente. Porque ainda que tenha... Só pra ver, como ainda estamos numa fase embrionária, ainda que saibam que existe um The Comedy Club na cabeça das pessoas, não é uma casa de comédia, mas é um grupo de humoristas. Então, há necessidade de fazer eventos diferenciados que não tenham sempre o elenco da casa de comédia. Isso é... Hoje em dia, nós agenciamos quatro humoristas. Mas na cabeça da plateia, não. O The Comedy Club é um grupo de comédia. Não, é uma casa de comédia que tem muitos eventos. Tem Noite do Open Mic, tem show de elenco, que são os humoristas agenciados pela casa de comédia. Organizamos shows também de outros humoristas. Então... Cara, é muito embrionário mesmo. Porque o cara tá pensando que é uma casa de teatro que tá com uma peça encartada, né? Isso, isso. Não que aquilo é um organismo vivo que vai mudando. Exatamente, exatamente. É louco isso. Porque, por exemplo, até hoje aqui, São Paulo talvez seja o maior polo de stand-up do Brasil, no sentido de maior número de shows e de stand-up, assim, né? E até hoje, se você pergunta quem nunca foi num show ao vivo de stand-up, tem uma galera que levanta a mão, né? Que levanta a mão, sim. E a gente tá, sei lá, 15, 16 anos já com essa temática rodando por aí. Então, com cinco anos, imagino que mesmo deve ser um negócio... Ah, um comedy club não é um nome da casa aleatório, é um tipo de lugar, né? Aham, aham. Agora, uma coisa que eu fico pensando, assim, você disse que as nossas somos muito mais semelhantes do que diferentes e tal. Mas, assim, por exemplo, em termos de religião, por exemplo, que aqui no Brasil mudou muito nos últimos anos, assim, mas antigamente era predominantemente católico, cristã, assim, e hoje em dia já dá uma misturada, já tem mais religiões de corrente africana, ou espiritismo, por exemplo, sei lá. Tem outros tipos de religião. Lá tem uma religião predominante? É um tabu? Pode falar isso no palco? Bom, temos... Tem católicos, tem evangélicos, tem, por incrível que pareça, testemunha de Jeová. Tem. Tem. O que vocês chamam de espiritismo, lá nós chamamos de feitiçaria. Eu falo, não, queremos distância. Queremos distância, mas... Abordamos o que é difícil de se abordar no palco. São questões políticas. Ah, é? É. Mas é por conta do medo lá também. Porque o humorista, ele sente muito medo. É mesmo? Muito medo, sim. Mas de processo, de... E olha que nem é de processo, como tal. É? Eu nunca tive processo na minha vida. Sei. Nunca tive, não conheço nenhum humorista que teve processo em Moçambique. Mas política é sensível. Por quê? Porque eles sentem-se ofendidos. Principalmente se tiver alguém assistindo, por exemplo, um deputado, estiver lá assistindo o show. Ele se sente no poder de dizer, eu não gostei dessa piada. E se fizer essa piada de novo... Isso que você tá me dizendo é uma ameaça de morte velada ou... Ele é só muito misterioso, esse deputado. Ele não termina. Ele não termina e fala... Se quiseres fazer de novo a piada... Quem vai fazer? Ele é só um cara que não termina a frase, esse deputado. Mas é um governo democrático. Sim, é democrático. Até teoricamente, pelo menos. Mas assim, é um governo presidencialista? Sim, sim, sim. Então, mais ou menos, a base do governo de lá, em termos de molde, é mais ou menos parecida com aqui. É parecido, sim. É parecido com o Brasil. Agora, só pra eu entender um pouco melhor essa parada que você falou, esse cara que não gosta da piada, esse político que de repente tá no palco ou que assiste um vídeo e tal, esse jeito que ele fala e que você falou que os comediantes têm muito medo, ele é capaz de executar a ameaça ou é só uma coisa meio apalavrada? No sentido de... É possível que ele te cause algum mal? Eu não quero falar, porque de repente eu não quero morrer por um deputado em Moçambique que tá de férias no Brasil. Mas assim, ele executar essa parada e passar ileso, assim, impune. Não sabemos, ninguém nunca tentou. Vocês não querem experimentar, é isso. Ninguém nunca tentou falar, vou fazer. Ninguém, ninguém nunca tentou. Mas é porque os humoristas não têm nenhum... Se acontecer alguma coisa com eles, eles vão queixar onde, por exemplo. Não tem, não tem uma segurança, assim, pra humorista. Então ele meio que prefere não testar. Tipo, não vou, não vou testar, pronto, não vou fazer. E prefere não fazer. Então o cara se utiliza mesmo dessa autoridade, assim. Mas essa... Ele... Teoricamente o mandato dele acaba em quatro anos. Não sei se é assim lá, é? Sim, sim, são quatro anos. Então, tipo assim... Ou esse cara já tem um poder independente do cargo dele e é um cara que não se deve mexer. Bom, às vezes pode até nem fazer nada. Mas porque o humorista não tem onde cair morto e ele só tem aquilo e só faz aquilo. Por que que eu vou lutar com alguém que, ao meu ver, é uma pessoa... Muito poderosa. Muito poderosa. Prefiro... Ah, não vou fazer. Então é tipo... É medo, é medo. É muito medo. Na verdade é só medo. E ninguém nunca tentou pra ver o que que pode dar. Mas também ninguém quer tentar pra ver o que que pode dar. Porque não vale a pena também, né? Não vale a pena. Não vale a pena. É porque é curioso, assim, porque me lembra um pouco, assim, comediantes na ditadura, né? Que é uma situação um pouco diferente e tal. Mas que tinha esse medo e que podia acontecer alguma coisa mesmo. E que se acontecesse alguma coisa você não teria pra quem reclamar. Porque quem tá causando aquilo pra você é um militar que é, teoricamente, quem você deveria recorrer. Mas, pelo que você tá me falando, existe um certo sentimento de vulnerabilidade em relação à ameaça. Sim. Primeiro, por uma questão financeira do comediante que não necessariamente é muito boa. E segundo, por exemplo, a polícia tá mais do lado dos caras do que é isso. É isso. Então é tipo, achas que eu vou continuar a fazer uma piada, sendo que amanhã pode alguém bater na minha porta e falar, ô, vamos. Caraca. E é possível. É possível, é. Caraca. É possível, é. É possível. E, por exemplo, programas de... Porque, assim, eu tenho a comédia muitas vezes, em muitos casos e contextos, como uma parada anti-establishment, assim, né? No sentido de contracultura. Iconoclasta e tal, e que vai muito contra o poder de maneira geral, autoritário, lato senso, assim, o poder. Nunca teve comediante Santos, independente se fosse de stand-up ou não, na televisão, cinema, que fosse um cara que fizesse piadas duras contra o sistema de governo ou que arriscasse mais? Nunca teve, assim? Vocês não têm essa parada de... Músicos, cantores. Músicos. Cantores, cantores. Rolou? Sim. Tem alguns cantores que, nas intervenções deles, a letra da música é... Uma porrada. É uma porrada. E eles sofreram algum tipo de consequência, represália? Bom, até então, eu acho que não como tal, mas, assim, todos nós ficamos, tipo, poxa, ele tem coragem. Tipo, poxa, ele tem coragem de escrever uma música, uma letra dessas de cantar. Poxa, eu gostaria de crescer e ser como ele. Tipo, tipo isso, assim, mais cantores. Caraca, então, pelo menos, eles arriscam mais. Eles arriscam mais. No The Comedy, temos um humorista, que é o Hélder, o Hélder Jantar. Ele traz um pouco... O nome dele é esse? É o nome dele. É sobrenome mesmo, Jantar? O sobrenome é o Jantar. Que da hora. E ele é de uma outra cidade. E ele, no show dele, diz que deram-lhe esse nome, porque na cidade dele, quem janta é... Então, ele diz que a mãe dele deu-lhe esse nome só porque, pronto, é uma homenagem, né? Pá! Fica Jantar. Maravilhoso. É o nome dele, é o Hélder Jantar. E ele já trouxe uma abordagem sobre o sistema da educação. Porque recebemos alguns livros que vinham com o erro, a nível geográfico, a localização do país, a nível geográfico, estava muito errada. Muito errada. Então, ele trouxe essa temática e fez a piada. Pegou muito bem. Ele dizia, não, eu vou começar o show hoje. Bem-vindo a Jantar hoje. Se eu tiver erros ortográficos ou de dicção ou de seja lá o que for, compreensão, seja lá o que for. Perdoe-me, não sou eu, é o sistema da educação. E ele vai e entrega, entrega, entrega. Acho que é um dos únicos que pica, toca na ferida. Pô, esse cara é corajoso. É, é. Mas não aconteceu nada com ele, nenhum tipo de... Até então, não. Até então, não. Mas eu acho super interessante isso, cara. Sabe por quê? Porque a sensação que me dá é que, honestamente, eu não conheço a história de Moçambique a fundo, assim. Mas a sensação que me dá é que vocês, como população, estão sob um tipo de poder que vocês ainda estão testando o quanto vocês podem... Até onde podem dirigir. Tipo assim, sabe? Testando o limite. E vocês estão nesse processo. Pô, a comédia de vocês tem cinco anos. É muito cedo, assim, pra vocês baterem de frente. É muito cedo. Mas pensando no Brasil, que aí eu sei um pouquinho mais de história, que os comediantes arriscavam mesmo ser presos, até o momento que a gente chega hoje e fala, porra, tem que fazer piada com o Poderoso mesmo, porque, no final das contas, ele é um servidor público que eu tô pagando o salário dele. E aí você pega uns caras muito loucos, que nem o Danilo, esfrega lá a intimação da deputada no saco, entendeu? Que é um tipo de desafio de poder ali, né? Sim, sim. Mas eu achei interessante como vocês estão tateando. Pô, então eu falo de sistema de educação, pô, não deu nenhuma represália. Tô aqui ainda. Eu vou continuar. A galera se identificou. Porque é liberdade de expressão. Total. O humorista tem que ter liberdade de expressão. E, até certo ponto, nos sentimos presos. Porque como assim temos limitações em falar sobre certos assuntos? Nós temos que falar sobre tudo o que tá acontecendo. Perfeito. Tá algo errado na governação? Vamos falar. Temos que falar. Porque é uma forma também de chamarmos a atenção a quem é direito pra se posicionar. Então, e o humorista tem a capacidade de ter, num só show, uma variedade de plateia. Raça, etnia, ideologia. E é muito louco, é surreal. Porque são massas. Nós trabalhamos com massas. E, de certa forma, somos influentes. Porque tá todo mundo, num certo momento, calado a ouvir o que o humorista tem a dizer. Em algum momento, vai te fazer refletir. Ah, ok, nunca pensei dessa forma. Perfeito. E como assim nós somos limitados pra falar de tudo e qualquer coisa? Então, não temos liberdade de expressão, como é dita que temos. Então, estamos nesse... Vamos ver, vamos lançar essa... Vai, deu certo, ok. Acho que podemos falar também sobre isto. E, de forma palgatina, vamos ver. Isso vai galgando, né? O espaço. É, é isso. Mas é, eu acho, porra, da hora esse cara ter falado do sistema educacional. Porque até acho que surte um efeito prático do tipo, cara... Eu não sei se ainda é assim, mas... Você abre o livro do seu filho, vamos supor, e Moçambique tá, sei lá, na costa do Marfim, sei lá. Porra, isso não é aceitável. Entendeu? É uma palhaça. O comediante lá tá certo, tá ligado? Peraí, vamos esperar um pouquinho aqui. Vamos trocar esse livro, de repente. É isso, tá errado. Vamos de novo. Mas é um ponto que, tipo... É lógico que, assim, é muita pretensão falar... Ah, a comédia vai salvar. Não é essa a intenção. Mas é que se a comédia deu um pouco de... Um pouco de alento, assim, de consciência e tal, já acho muito interessante, assim. Sim. Então, um aspecto, por exemplo, esse da educação é um aspecto. Mas poderia... Que nem você falou, um dia você vai olhar pra trás, quando você estiver bem mais velha, e falar... Porra, naquela época, quando eu tava carpinando o mato, tinha medo de falar de político. Olha os caras fazendo sketch na televisão com o presidente, sei lá. Uhum. Outra questão que fala-se muito pouco é sobre a homossexualidade. Uhum. Fala-se muito pouco. E eu trago isso direto. Pá, escancarado. Sei. E olha aqui, num nível em que... Quando minha mãe faz parte dos meus shows, eu digo, nossa, mãe, tá aqui no meu show hoje. Putz, logo hoje. Que eu queria falar sobre o término com a minha namorada. Nossa. E todo mundo fica tipo... Eles ficam chocados e tensos pela minha mãe. Certo. Só que, ao meu entender, é uma forma também de fazer entender a plateia, o público em geral, que olha, vamos falar sobre isso. Não adianta nada tapar o sol com a peneira. Isso. E desconstruir. Vamos lá, estamos nessa fase de desconstrução. Se calhar, a pobreza que nós dizemos que temos não é pobreza física, é mental. E sua mãe é de boa, por exemplo? Com a temática de sexualidade? Hoje em dia, hoje em dia, um pouco mais. Até porque não tem muita opção de fazer o quê? Eu falo direto, vai fazer o quê? Isso é maravilhoso, né? Acho que é isso. Eu entrego direto. Então, meio que ela vem se habituando. Eu prefiro dizer isso. E, por exemplo, quando você vai fazer piada sobre sexualidade, as pessoas torcem o nariz, ficam tensas, rir e vai numa boa. Lógico, tem a qualidade da piada, né? Às vezes você só não acertou a piada. Mas eu digo assim, a temática é um impeditivo, por exemplo? Bom, depende de como é colocado. No geral, eu acho que sou a única que fala sobre isso. Então, eu trago as histórias que eu vivi, né? Que eu vivenciei. Então, é mais fácil entregar a piada. Mas, por exemplo, nós temos um humorista no The Comedy que ele é portador do albinismo. E ele fala sobre a questão do albinismo, etc. Como é que funciona. Porque em Moçambique também é visto, é associado, o albinismo é associado à feitiçaria. Na cabeça do africano, né? Não queria generalizar, mas a maior parte dos países africanos acredita que fazendo qualquer trabalho, assim, de espiritualismo, de feitiçaria, usando um albino, dá 80% de chance de dar certo. Usando um albino, não feitiço. Isso. Tipo, ah, traz um braço de um albino. Caraca, esse cara devia aparecer com medo. Eu teria medo se eu fosse albino, eu acho. Ele sobe no palco puto, fala, eu tenho que fazer show. E olha, eu faço show à noite. Que perigo pra mim. Eu nem sequer posso beber e ficar embriagado. Que perigo pra mim. Que loucura é isso, velho. Então nós temos, no grupo, temos cada humorista que traz uma questão social diferente. E escancaramos, assim, no palco. Cada um representa uma questão social. Mas tem um preconceito, assim, que você fala perigoso, assim? Um preconceito religioso, por exemplo, da sexualidade. Um preconceito que, porra, tem caso de gente matando o homossexual porque ele é homossexual? Ou não? Não é bem assim que funciona? Lá ainda não matam. Espero que não continuem. Você tá falando ainda não? Quando chegar o progresso... Graças a Deus ainda não. Espero que não tenhamos casos do gênero. Mas existem casos de violência, assim, violência física. Eu já recebi várias mensagens de pessoas que falam, tipo, olha, eu fui mandado embora de casa. Ah, tá. Não tive apoio. Coisas do gênero. Então, acontecer acontece. Só que o país é meio que... Moçambique é um país que... Nós não falamos na cara as coisas. A maior parte das pessoas não falam na cara, tipo, eu não concordo com isso. Não. Vou falar disso com uma outra pessoa. Tipo, tá se a ver aquilo que o Flávio não tá a fazer? Aquilo é errado. Mas ninguém consegue chegar e dizer, não, o que tu tá a fazer eu não concordo. Eu fui, da outra vez, eu fui cancelada. Da outra vez que eu estive aqui eu fui cancelada. Aqui no Brasil? Quando eu vim pro Brasil, por quê? Porque eu fui pro podcast do D. Lopes. E ele perguntou, o que é que tem de bom em Moçambique? Eu disse, pobreza. Nossa! O país todo me cancelou. Os programas de TV fizeram debates. Pra falar sobre isso. E todo mundo a falar sobre isso. E quando eu cheguei em Moçambique, na rua, não vi nada. Tipo, eu tava esperando, ok. A qualquer momento vai aparecer alguém a falar, falaste mal. E nada. Tipo, nada. Zero. Zero. E onde é que estão essas pessoas todas das redes sociais? É tipo, só tem voz nas redes sociais. Saindo das redes sociais, todo mundo tá vivendo a vida normalmente. É estranho. Só que isso causar, né? É, só... E é outra coisa. Se você ver 10 mil comentários, 10 mil comentários, é infinito disso. Fala, meu caraco, o país tá caindo na minha cabeça. Se você dilui 10 mil pessoas em 30 milhões, é cheio de você encontrar um cara desse, é muito pequeno. É muito pequeno. E outra, porra, você fez uma piada, óbvia, né? Assim, como se eu fosse, sei lá, em Portugal e falasse o que tem de bom no Brasil, eu falasse a violência. Você acha que... Poxa, entras no Google, Moçambique tá em sétimo lugar dos 10 países mais pobres do mundo. É? E eu tô tipo, onde é que eu menti? Apesar de ser uma piada, onde é que eu menti? É isso, é isso mesmo. É, tem uma frase que eu gosto muito, assim, né, do Politicamente Correto, que eu acho que o Politicamente Correto tá muito ligado à comédia, né, e ao cancelamento, principalmente, que acho que o Politicamente Correto é quando a sensibilidade fica mais importante do que a verdade. Sim. Então, pra que essa frase pra pessoa, entre muitas aspas, magoou a pessoa mais do que o fato daquilo que você falou ser verdade. Exato. Né? Que eu acho um total contraste, uma maluquice, né? Quer dizer, como se você tivesse falado, tornou o país mais pobre, né? Mais pobre, e... É, e você fora lá, porra, você ama o país, não é um negócio tipo, sei lá, tô... Isso é uma piada, é, acho que autodepreciativa, você também faz parte do país, quando eu falo, ah, o problema, o que tem de melhor no Brasil é a violência, eu me incluo nisso, eu sou parte da sociedade. Sim. Não sou alguém de fora, né? Mas eu ouvi isso, mesmo antes de chegar aqui, eu já ouvia, nossa, quando viajo no Brasil, Maira, tem que ter cuidado, o Marcelo disse pra mim, tem que ter cuidado, com duas pessoas numa moto, fica em alerta, e eu, duas pessoas só, no meu país são sete. Maravilhoso. Duas e sete, são sete pessoas de um bebê, e se bobear o bebê é que tem a sala, tá aí preocupada com duas pessoas numa moto, que isso? Que isso? Ele tá meio alertando, por acaso alertando. Mas lá, mas lá é um, é um país violento, não? É um país, não? Não, não, na sua maioria, não. Claro, tem episódios, como qualquer um outro lugar, porque não é um Jardim do Éden também, mas não é assim tão evidente. Que, tipo, o Brasil é muito, né? Eu acho que o Brasil, essa é a preocupação que ele falou, é... Eu fui assaltado aí, sei lá, eu e o Humberto, inclusive, a gente tava junto, a gente foi assaltado uns seis meses atrás, e é engraçado, porque eu fui assaltado com dois caras numa moto. E eu, hoje, é muito louco, assim, porque eu nunca tinha sido assaltado antes, por sorte, né? Você não acreditava nessa premissa? Não, assim, assaltado de arma, assim, tipo, assim, furtado, tal, já fui, mas assaltado com uma arma, assim, o cara aponta a arma no meu peito. Meu, agora, toda vez que eu vejo um filho da puta na moto do iFood, assim, no meu, de carro, eu já fico assim, ó, tremendo, cara. Tá ligado? É horrível. Lá, veio uma coisa engraçada, super engraçada. Tem, tipo, o país tá dividido em zonas centro-sul e norte, né? E, no norte, meio que, as pessoas assaltam ou roubam de forma, quanto tanto diferente e engraçada, né? Que parece um insólito. Eu acompanhei, tipo, o meu barbeiro, que tava a contar a história que foi assaltado em casa. Mas como é que foi isso? Foi roubado? Mas como? Ele disse, Maira, eu tenho, tipo, a minha casa tem um quintal, tem um jardim, tem lá uma torneira e tal. O que aconteceu? Eles vieram com uma mangueira, puseram a mangueira na torneira, a outra ponta da torneira puseram embaixo da porta, e abriram água. E meio que a água foi entrando dentro de casa. Em algum momento, ele teve que abrir a porta pra entender o que que tava acontecendo. Ah, não! No que ele abriu a porta, se afasta aqui, vamos limpar tua casa. Cara... E foi isso. Tipo, dessa forma. Nossa, eu gostei muito dessa forma. Isso é muito... Isso é muito Brasil também, né? Você é assaltante que tá assistindo esse episódio. Daí uma ideia, toca. Em várias casas, não vai ser assaltado, não. Sem violência, sem quebrar nada. Sem quebrar nada. Os bandidos molhados. Cara, que doido. E os caras entraram sem arma, sem nada. Era só um número de pessoas grande. Um número de pessoas grandes, com armas brancas, catanas, não sei o que, lá. Cara, que doido. Cara, isso jamais aconteceria em São Paulo. Jamais. Não porque, tipo, Ah, é um jeito... Não, porque o cara, aqui em São Paulo, ele não tem esse tempo. Puta, até enche a água, até o cara vira. Vamos arrebentar essa porta, vai. Foda-se essa porta. Tem alguns que têm, tipo, casas construídas na base de barro. Sim. Nossa, só põe água. Os ladrões põem água e em algum momento aqui vai abrir um buraco. A casa vai desmontando, né? Vai desmontando. Mas isso é mais lá nas zonas mais recôndidas e tal. Não na cidade. Essa zona norte de Moçambique é a mais pobre, não? Bom, não como tal. Não como tal. Só que Maputo é a capital. É no norte? Não, é no sul. No sul. É no sul. É no sul. Então, Maputo é a cidade mais desenvolvida, etc, etc. Mas, bom, pobreza como tal está distribuída. Em cada zona, nas zonas rurais, está noturno. E lá, tipo, a economia de lá gira muito em torno do quê? Tipo assim, é pecuária? Tens a agricultura, a pecuária também. Mas o mais forte é a agricultura. Ah, é? É a agricultura. Tipo, plantação de... De tudo. De lite. Do quê? Lite. Lite aqui é lixia. Vocês falam lixia, né? Ah, é lixia. Nós é lite. Falei, meu, o que é isso? O que é lite? No primeiro momento, eu entendi lítio. Que fruté. Os caras estão num outro mundo lá. É lixia. Temos já lixia. Batata doce, arroz, feijão. Importa-se muito ou é mais para o mercado interno? Importamos. Importamos. Só que, em contrapartida, nós não temos a capacidade de fazer, assim, tanto dinheiro e desenvolver o país com isso. Não temos infraestruturas suficientes para gerir. Por exemplo, Moçambique, a energia que é usada na África do Sul, que a África do Sul faz fronteira com o Moçambique, é de Moçambique. Mas Moçambique, como não tem capacidade, tem que pagar a África do Sul para consumir a energia. Ah, tá, entendi. Já processada. Então, meio que, temos riquezas? Temos. Mas temos, em certo modo, falta de conhecimento para gerir aquilo que são as nossas próprias riquezas. Então, temos que sempre depender de países vizinhos ou de quem queira ter um negócio. Temos petróleo em Moçambique. Mas vocês exploram ou é uma empresa particular de outro país que explora o petróleo de Moçambique? Empresas estrangeiras. Estrangeiras, né? Estrangeiras. Então, imagino que, imagino que, tipo, a galera que tem muito dinheiro em Moçambique tem muito dinheiro, né? Então, a diferença do mais rico para o mais pobre deve ser gigantesca e deve ser muito concentrada. Quem tem dinheiro tem muito dinheiro. Quem não tem, não tem dinheiro. É, então, essa desigualdade é muito nefasta, né? Porque eu imagino, assim, que a gente que trabalha com cultura, de uma certa forma, né? Comédia e tudo mais. Mas o cara, para ir para ver o stand-up, ele precisa estar com algum dinheiro sobrando para investir no lazer dele, né? No lazer dele. É isso. É isso. Nossa, tem... Eu já vi uma Ferrari em Moçambique. Tem quem tem Ferrari em Moçambique. Tipo, nós nem temos estradas para andar em Ferrari. As lombas que temos são tão enormes, maiores, que a Ferrari, onde é que vai andar essa Ferrari? Que é baixinha, né? É. E nós temos umas lombas enormes. Então, tipo, por que alguém comprou uma Ferrari? Então, compra uma Ferrari para ter dentro de casa. Então, é surreal porque tem quem tem muito dinheiro. Tem. Tem. Mesmo. Muito dinheiro. E quem tem... Não tem nada. É muito louco isso mesmo, né? E o cara compra a Ferrari. Ele mandou importar, provavelmente, a Ferrari. Deve ter sido um custo absurdo. Mas é para mostrar, né? Nossa, no dia que eu vi... Meio que nem no Brasil. Eu falei, posso tocar? Esse cara... É. 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 E lá em Moçambique tem uma parada, tipo, de questões raciais, étnicas, assim? Ou não tem tanto? Tem, mas... Tem mais entrevar. Não é o branco para o preto. Mas é o preto para o mulato. Ah, é? Eu acho que aqui vocês não usam muito esse termo, né? Ah, se utilizava. Acho que depois de um... É... Politicamente correto, tal, parou-se de usar. Mas eu entendo o que você está falando. Sim, é mais do preto para o mulato. Então, é meio que... Quem é mulato já sente... Nossa, eu sou... Ah, ele sente melhor. Eu sou mulato. É. É tipo isso, assim. É tipo isso. Mas não é tão enraizado. Não é tão enraizado. Sim, é tipo uma coisa meio velada, assim? Ou é muito suave? É suave. É suave. É suave. Mas é só uma questão de tonalidade de pele, assim? Só. Porque no final das contas, somos todos blacks. É, então. Porque não faz o menor sentido. Mas não é uma questão social. Não chega a ser... Não, não. Não chega a ser uma questão social. Não, não. Ah, maravilhoso, então, né? Porque às vezes em alguns países africanos tem uma questão até de... Sei lá. Por exemplo, Luanda, assim. Rivalidades históricas. De povos, né? Não é nem racial, vamos dizer assim. É étnico de povo mesmo. De povo, sim. Sim. Rival do outro povo. Do outro povo. E acabou dentro da mesma divisão de países ali, né? Exato, exato. Ah, mas é um país muito, super pacífico, assim, né? Super, super pacífico, super. Eu conheci um humorista aqui, o Tico. O Héltico. Ele vive na Zona Leste. Ele conheceu um dia e disse, olha, eu quero saber uma coisa. Eu disse, pergunta. Tipo, é normal ver, assim, animais selvagens um leão? A sério. Agora eu tô preocupada. Porque se tudo da Zona Leste. Tá já perguntando isso? Mais chance aqui. Moça. O zoológico escapar um leão, sei lá. E não é assim, não é assim. Eu acho que as pessoas pensam que, nossa, é África, então... Vivem com animais. Não é, não é? Claro. Pra eu ver um animal selvagem, um leão, eu tive que ir pra África do Sul, ir pra um parque... Safari mesmo. Safari, fazer safari. Não é. Claro. Não é. É que é muito doido, assim. Eu acho que é uma ignorância total e absoluta, principalmente de todos os outros continentes, assim. Porque a gente, quando recebe a imagem do continente, né? Porque, dos outros países, assim, muitos outros países consideram a África como um país só, né? Um grande paizão. Sim, sim, sim. E é um absurdo. Pode pegar a mesma cultura do Egito, Marrocos, África do Sul, Costa do Marfim e falar, ah, é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu que sou da África, não conheço cinco países africanos, viajar pra cinco países africanos. Não, não é assim tão fácil. Não é um... É um continente. É, exato. É um continente. Gigante. É isso, mas eu acho que é porque, vá, África, países da África foram sempre vistos como países onde tinha mão-dobra barata. Sempre teve mão-dobra barata. Então, eu acho que chega muito pouca informação para vocês sobre os países da África do que nós sobre vocês. Total. É exatamente isso. Então, isso cria essa ambiguidade. E uma estereotipificação, né? Tipo, ah, por exemplo, a África, e aí, generalização mesmo também, de passar fome, ou os animais lá, o Rei Leão, sei lá. Sabe assim? Tipo, o cara vai colocando na cabeça dele uma informação, né? Sei lá, tipo, um monte de coisa que... Cara, é um pedaço ali, ó, acolá, existe e tal, mas não é isso. É um continente muito mais plural. É muito, muito. Com uma cultura riquíssima em cada país, né? É diferente entre si. Sim, vocês têm aqui, vocês têm o Pix. Por exemplo, vocês têm o Pix. Nós lá em Moçambique é o M-Pesa. M-Pesa ou... Tem outros nomes em função da companhia móvel. Só que qual é a diferença? É um serviço que tu podes usar mesmo offline. Ah, tá. Enquanto que o Pix, o vosso Pix é diferente, é associado a um banco, é isso? Isso, é. Nós é associado a uma companhia móvel. Por exemplo, tens três, quatro companhias móveis, né? Cada companhia móvel vai ter o seu Pix. Meio que não precisas do banco pra nada. Certo. Pagas água, energia, conta em restaurantes e não precisas ter internet no celular. Você põe dinheiro nessa conta do seu telefone, vamos dizer. No telefone, é isso. Caraca, que doido isso. E em qualquer canto do país, sem precisar da internet. É bem melhor, inclusive, né? Mas aí o banco de vocês lá é um banco estatal ou é banco privado, assim? Temos o estatal, também temos os privados. É. Temos os privados. Porque eu acho que como vocês não têm crédito, né? Tipo, muito pouco se paga no crédito ou se paga em vezes. As pessoas devem ser pouquíssimo inadimplentes, né? Sim. Porque ali ou você paga ou você paga. Não tem muito... Tá endividado, né? São muitas poucas pessoas que têm dívidas. Normalmente quem tem mais dívidas são empresários e quem tá no mundo dos negócios. Que é um negócio muito grande, né? E aí que tem dívidas. Mas não, nós não... Esquece. Esquece. Que doido. E o seu programa de televisão que você fez lá, eu tô curioso pra ver. Tem algum lugar pra assistir? Dá pra achar? Tem, dá pra achar no YouTube. Qual que é o nome? Era Stand Up Comedy Live. Ah, tá. Stand Up Comedy Live. Pô, mas aí eu consigo achar? Porque Stand Up Comedy Live... Escreve Stand Up Comedy Live Moçambique. Ah, tá. Pode achar, pode achar. E você fez uma temporada? Sim, fiz uma temporada. Era tipo uma galera fazendo... Se apresentando ou tinha uma linha, assim? Tínhamos alguns quadros, né? Só pra não ser 100% uma hora de tempo stand-up, porque foi no tempo da pandemia. Então, meio que os humoristas tinham que fazer stand-up na TV sem plateia. Putz. Difícil. Cara, que osso. Muito difícil. Caraca, velho. Muito difícil. Então, nós estamos constantemente a lutar no escuro. A atirar no escuro. É isso ou é isso? Mas era num canal de lá? Sim, era num canal de lá. Um canal nacional. E funcionou bem? A galera curtiu? Pegou, pegou. Pegou? E vai ter outras temporadas? Bom, hoje em dia eu já não faço TV, porque tive que escolher entre continuar a fazer TV ou abraçar aquilo que eram os meus sonhos, etc. Fazer TV não era bem um sonho, mas era algo que eu assistia e via... Poxa, quem me deram um dia fazer TV? Sim. E apareceu a oportunidade e eu fiz. Mas a minha cena mesmo é o stand-up. Eu gosto da sensação de subir num palco, fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas felizes. E na TV meio que senti que já começava a ser limitado essa liberdade de fazer shows, de trabalhar com outras marcas, empresas, etc. Então vi que havia um conflito de interesses. Censou-se o contrato e fui criar um podcast. Ah, tá. Criou um podcast, só que criou um podcast não virado para a comédia, mas porque também não tínhamos essa questão de recebermos figuras públicas e conversarmos com elas. Nós só conhecemos os famosos, figura pública. Ok, é cantor, é famoso, mas quem é esta pessoa? Qual é o progresso? Como é que começou? Por que é que essa pessoa é famosa hoje? O que é que fez de diferente? E não tínhamos. Então também puxei essa questão de vamos conversar, vamos ter um podcast e comecei a fazer o podcast. Depois do podcast abriu o comedy e agora estou só com o comedy. Mas você ainda está fazendo podcast ou não? O podcast não, até então não. Fiz uma temporada também e parei. Mas é bom porque você vai experimentando várias mídias, né? Vou, vou. E o seu podcast era de vídeo ou era só áudio? Vídeo. Também tem no YouTube. Tem no YouTube também, se a galera quiser assistir. Sim, sim. É o podcast mais assistido. Foi o podcast mais assistido. Porra, e você parou? Parei porque, nossa, é muito difícil. É que, putz, você até abriu um comedy que era uma loucura. É muito difícil. É muito difícil. Gerir tudo. E, mais uma vez, é a questão do estar a fazer as coisas sozinha até dar certo para as pessoas começarem a dar crédito nisso. Sim. E é investimento, é tempo, é muita coisa. Principalmente tempo, eu acho. Putz, é osso. Mas, porra, você já tem vários termômetros aí de sucesso, de... Porra, foi bem na TV, foi bem no podcast. Eu entendo que, tipo, você quer fazer virar stand-up 100% e tal. Mas é isso, né? No stand-up você acaba fazendo outras coisas até para atrair público, vender ingressos, ter uma relevância... Sim, sim. ...que continue vendendo, né? E mesmo que o podcast também possa ajudar muito o comedy. Exato. Só que aí é que está. São valores monetários que devem ser investidos e é uma loucura. Ao mesmo tempo, tem que conseguir fazer algum dinheiro para sobreviver. É. É uma loucura. Então, se não tens uns 100 reais para comer, não vais conseguir investir 100 reais num podcast. Então, acho que, do meu ponto de vista, as dificuldades são mais financeiras que é para dar continuidade com os projetos. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se um comediante recebe uma oportunidade na televisão, mesmo que o soe... Assim, depende, vai, tem casos e casos. Mas se ele recebe uma oportunidade na televisão, geralmente, geralmente, a grana é boa. E ele, além de agregar público nos shows dele, ele vai ganhar um dinheiro extra que é meio fixo ali, porque ele está ganhando dinheiro de uma TV, é um emprego, né? Alguma TV que está contratada aqui, porque eu acho que... Então, isso que eu ia te perguntar, lá não é assim, tipo, a TV não paga bem, como que... Poxa, depende muito das TVs, mas não é, assim, um salário que dá para... Poxa, nossa, depende de muita coisa, de muitas variáveis. Na balança, tipo, o dinheiro que eu ganho na TV, eu poderia me esforçar um... Esforço, sim, colocando, né? Fazer mais shows e vai dar na mesma, mais ou menos. É, vai dar na mesma. Sim. E eu até, pelo menos na minha perspectiva, na minha realidade, naquilo que é a minha realidade, não se aplica a todos os apresentadores de TV de Moçambique, mas na minha realidade, compensa mais trabalhar com empresas, porque também faço trabalhos para as redes sociais, com algumas empresas, como influencer, compensa muito mais fazer o trabalho como influencer do que trabalhar numa TV. Pode crer. Compensa muito mais, muito mais. E fazia o programa semanal, era o programa semanal, todos os domingos. Sim. E olha, poxa, a TV tem maior alcance, mas a nível de estabilidade financeira é bem difícil. Cara, é mais pela experiência, então. É mais pela experiência, porque é uma vitrine. Sim, total. E você falou, né, que a galera assiste mais TV lá do que rede social. Do que rede social. É, até por isso que eu tava pensando assim, mas, porra, você tá conseguindo encher seus shows lá, né? Tô, tô, tô. Tá fazendo solo lá? Eu ainda, no comedy ainda não fiz um solo, mas eu já fiz dois solos. Na vida já fiz dois solos. Sei. Dois solos. Rolou legal. Tô, vê, a cena de nós não termos temporizadores ainda no palco, faz com que o humorista faça muito tempo em palco. Eu faço 30 minutos de show? Por quê? Porque acabei me habituando a fazer mais tempo, porque sempre fomos poucos humoristas. Certo. Então, pra compensar, sempre fui fazendo... Ah, entendi. Mais tempo. Então, fazer 15 minutos, 5 minutos, 10, 30 ou 1 hora, não é... O que é difícil lá, se calhar, ter controle do tempo e etc. O primeiro show que eu fiz contemporizador foi no Brasil. Sério? Então, a galera fala, ah, Noel, sobe lá e faz. Quando você quiser, você sai fora? Não, nós dizemos, tipo, tens 15 minutos, nós vamos controlar daqui. Ah, tá. Quando já tiveres feito o teu tempo, vamos arranjar uma forma de dar um sinal. Mas o humorista diz que não ouveu um sinal. Eu cheguei aqui, a produtora disse, tens 7 minutos pra fazer show. Tem um temporizador no palco. Eu, tá bom. Subi no palco, a Andeci tinha feito 10. E ela ficou puta com... Nossa, é tudo novo pra mim. Desculpa. É tudo novo, é tudo novo. Não, mas aqui a galera... Melhorou muito, mas a galera já encheu muito o saco. Já me deram bronca porque eu atrasei um minuto. Ih. O que que é? Ah, você... Ah, o Kishi, né? O que que isso quer dizer? O Kishi é um restaurante que apoiou, que está a apoiar, enquanto eu estiver cá no Brasil. É tipo... Nossa... É um apoiador. É um apoiador, em função da necessidade. Vamos dar comida. É um restaurante japonês. Sim. É isso, né? É japonês. E aqui, eu acho que é aqui perto. Na Lorena aqui. Não é? É, sim, sim. Já fui lá, pô. Sim. Você foi lá? Você gostou? Fui, nossa, é muito bom. Lá em Moçambique tem restaurante japonês? Tem. Tem? Tem. Restaurante japonês, italiano. Não, mas sabe por que que eu fiquei surpreso? Porque o restaurante japonês aqui no Brasil, ele ficou popular mesmo de uns 15 anos pra cá. Uhum. De verdade, assim, tipo, popularizou até um monte, do mais caro, mais barato, hein? Antigamente, restaurante japonês era super tradicional. Uhum. E era uma coisa meio pontual, porque no Brasil teve imigração japonesa. Então, esses descendentes japoneses abriam um restaurante ou outro e meio que tinha. E depois virou uma febre. Na liberdade, né? Eu visei tão na liberdade todos. Exato, é, exatamente. E em Moçambique eu imaginei que não tivesse imigração japonesa pra fomentar a culinária, né? Tem. Eu acho que tem mais chineses que japoneses. E a comida é mais restaurante chinês, assim, ou mistura tudo? Uma mistura. Uma mistura. Em restaurantes chineses, conseguem ter comida japonesa também. Ah, é? É, Brasil também. Você começa... Você vai no japonês, o cara serve de entrada ceviche, que é peruano. Aí você pede um temato que tem nachos. Você fala... Igualzinho, né? É, não é desbotando as coisas aí. Põe aí, põe catupiry, põe isso. Não, não é hot ro de Nutella. Cara, que bagunça. O brasileiro é assim. Igual, igual. É o melhor de tudo e metendo a mesma coisa. É isso que eles querem fazer. Igual, igual. Mas claro, não tem tanto como aqui. Mas já tem, já tem. Tem, tem. Nossa, tem muito chinês em Moçambique. Tem muito chinês. Tem... Nossa, tem muito. Por que será, né? Ah, eles estão em todo lugar. É que é muito chinês no mundo, né? No mundo. Meio que tá lotado lá. Não, vamos... Não, tá sobrecarregado isso. Vamos dividir um pouco. Nossa, tem chinês em Moçambique que se chama Santônio. Eu fico tipo... Como assim? Como assim? Isso, sério? Como assim? Como assim? Imagina, e eles chegam lá. Querem... Nossa, querem fazer filho já. Porque fazem filho, casam, viram... Já tem a nacionalidade moçambicana. Nossa, tem um monte de moçambicanos com a minha... Com o meu tom de pele, com os olhos puxados. É uma confusão. E que se chama João. João. João Shang-Li. Mas vocês lá tem... Por exemplo, em Portugal. Aqui no Brasil. Brasileiro é tido como um dos povos mais criativos do mundo. E você pode tomar isso como um elogio. Ou você pode usar a criatividade de um jeito errado. Então no Brasil tem cada nome maravilhoso. E é meio livre. O cara chama Walt Disney em homenagem ao Walt Disney. É um negócio maravilhoso. Só que em Portugal, você tem uma lista de nomes que você tem que escolher daquela lista. Você não pode escolher Joelinton em Portugal. Você tem que escolher... Pedro. Pedro. Tiago, sei lá. Em Moçambique, pode escolher qualquer nome ou tem uma lista também? Bom, eu acho que não tem uma lista. Mas tem alguns nomes que viraram moda lá. Temos muitos Enzos. Ah, mentira. Tem. Porra, que nem aqui então. Igual. Tem um monte. Tem um monte. Eu acho que eles nem chegam a crescer. Eu nunca vi assim um Enzo presidente. Ficam sempre que... Isso não cresce. Não cresce. Perfeito. São nomes... Tipo... Não tem. Não tem uma lista assim de nomes, mas tem os mesmos... Esse Wenzos, lá não tem. Lá não tem. Mas o Enzo tem. Mas é mais nome comum então. Porque até Enzo... Aqui também tem uma parada meio... Teve uma horda de Enzos nascendo aí. Aqui no Brasil. Não sei se lá também. Mas é que virou moda por conta do primeiro filho, ou um dos filhos, da Cláudia Raia com o Edson Celluari. Que são dois atores famosos da Globo. Sim, sim. E aí meio que pegou. Sim, é que tudo pega, né? É, é. Não, brasileiro adora. E aí, cara, virou um monte de Enzo, assim. Mas Enzo é um nome, assim. Beleza. É que no Brasil tem uns nomes muito esdrúxulos, assim. Tipo, com W, Y. Os caras gostam de meter várias coisas. Wanderlei ou Wanderlei. É. Wesley. Umas coisas maravilhosas. Aí eu fiquei curioso. Porque Portugal é o contrário. Você não pode inventar nada. Então você tem que se... Não, eu acabei de dizer que tem um humorista que chama Célio de Jantar. Então o que que... É, não. De fato. É que por um... Eu gostei muito que ela... Não é que ela inventou um nome. Ela só colocou um substantivo lá, né? Falou, tá bom já. Tem quem é sabonete lá. Tem esses nomes, assim. Mas isso é mais lá. Lá pra dentro, lá. É. As mais recôndidas tem, tem. O cara escolhe um nome de coisa. Fala, sabonete. O teu nome é sabonete. E registado. Tipo, registado mesmo, assim. Eu queria muito saber, convidar essa mãe e falar, por que que você manda um sabonete pro seu filho? A mulher tinha toque com limpeza, né? Que coisa doida, velho. Sei lá. Tem, tem, tem. Olha, Mayra, eu gostei muito do papo com você aqui. Você, quando estiver no Brasil, você, por favor, apareça por aqui. Eu garanto que o nosso amigo Barbudo vai estar presente, tá certo? E a gente troca mais ideia. Você fica no Brasil até quando? Provavelmente até segunda semana de março. Mas eu acho que vou estender até pra ir abrir. Pô, então você vai ficar um tempão aqui. É, tô... Tô mesma coisa. De tá ficar mais tempo. Você tá pra fazer um intercâmbio pra cá, então. É, é, é. E tem alguém tocando comedy lá? Você não sabe? Eu acho que tem. Não, tem, tem. Tem uma equipe que tá... Com... Administrando ali. Garas, unhas, garas, dente a tentar levar aquilo pra frente. É que tem que ser. Tem que ser. Não tem como. Sim, é, não. Tem que ser. Imagina. Temos uma equipe que está a trabalhar. E tá conseguindo dar conta. Tô achando que você tá gostando muito do Brasil, hein? Nossa, eu amo o Brasil. É. Eu antes de vir pro Brasil já tinha sotaque brasileiro. Eu consigo falar com sotaque brasileiro normalmente. Ah, é? Com sotaque paulista ou carioca? Aí é que eu não sei a diferença, menino. Então vamos ver. Eu quero ver isso agora. Eu vou... Eu acho que eu misturo tudo. É de Brasília. Brasília que é meio Minas, meio Bahia, meio Rio. Mas o sotaque do Rio, acho que não... Não quero, não. Depois de ter visto a Jada, acho que não. A Jada picou? É? Mas eu quero ver você fazer aí. Faz o nosso sotaque brasileiro que eu quero ver. Nossa, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer você, Daniel, pelo convite. Claro, tô feliz de estar aqui no Brasil. Tem sido uma experiência enorme. Que você não tem noção. Noção, nossa. Eu penso, eu fico passada. Caramba, cara, nossa, mano. Esquece, tá? A mãe tá como? Estourada aqui. Cara, muito bom, velho. Muito perto, muito perto. Teve uma palavra carioca que foi enorme. Enorme? É. Mas o resto, eu... Tipo, se eu estivesse conhecendo agora, eu ia falar... É, do Brasil. É brasileiro? Brasileiro. E todo mundo pergunta, ah, você é CPF? Eu não tenho CPF. Tem certeza? Eu falo, não sou brasileira, moça. Não sou brasileira. A galera nem se toca que você não é aqui? Não, a pior não percebem. Cara, uma vez, eu tenho identidade... Passaporte, né? Mas é cartão de identidade português. Mas nunca pisei em Portugal. Mas é que é aquelas coisas, né? Avô faz o passaporte, tal. E aí, fui numa balada aqui no Brasil, e eu tava sem o meu RG ou sem minha carteira de motorista. E por sorte, eu tava com a identidade portuguesa na carteira. E aí, eu dei pra mulher. E aí, cara, ela travou. Porra, tá escrito Portugal na carteira, né? E aí, tinha uma placa assim, tipo assim, consome... Sei lá, paga 100, consome 120, alguma coisa assim. E ela fez assim pra mim, ó. Apontou. E eu olhei. E fiz tipo, ó, tá. Aí eu entendi que ela achou que eu não falava português, tá ligado? Falei, moça, é de Portugal a carteira, mas eu sou brasileiro. E eu fiquei pensando, ela apontou pra uma placa que tava escrito em português. Se eu fosse italiano, que diferença ia fazer? Tá ligado? Eu não sei lá, as pessoas são muito loucas, cara. Não, mas já quem também pensa que eu não falo português. É? É, já disseram, tipo, depois de fazer um show, tipo, nossa, tá só quanto tempo aqui no Brasil? Eu, duas semanas. E já aprendeste a falar português? Ok. Eu falo português todos os dias, eu não sei. É, que nem o idiota do Bruno Lambert. Ela foi no nosso camarim, depois a gente começou... Ela falou assim, né, porque o Whindersson foi fazer show em Moçambique, não sei o quê e tal. Aí o Lambert tirou pra ela e falou, mas como? Ela falou, como o quê? Ele fez inglês? Eu falei, putz, que vergonha. Putz, tá cheio em vez. Isso depois de eu ter falado com ele uns dez minutos em português. E ele perguntou isso. E sabe, tipo, o que ele achou, tá ligado? Que ela fazia aula de português em Moçambique, que você falava, sei lá, holandês. O que ele achou, né? Grandes gênios da comédia. Cada camarim que você for, você vai receber uma pérola dessa maravilhosa. Foi sensacional, foi sensacional. Cara, obrigado demais. Você quer falar suas redes, a rede social do seu comedy? Não sei se te ajuda de alguma forma, mas... Ajuda, ajuda. Pelo menos o pessoal conhece lá, né? Sim, sim, sim. Vai te procurar também. Vão conhecer o meu trabalho. É Mayra Santos Oficial. A minha rede social do Instagram, Mayra com I, né? Mayra Santos Oficial. E do The Comedy Club, MZ. MZ de Moçambique. Que é a sigla, né? É a sigla. Perfeito. Maravilhoso. Para você, vai lá dar uma conferida no trabalho da Mayra, que eu tenho certeza que você vai se divertir. Você, pai, que deve estar ouvindo isso aqui, porque meu pai, ele não assiste no YouTube, ele ouve no podcast. Velho, né? E ele... Você vai lá conferir, porque é do jeito que você gosta. Pessoas que não são do Brasil falando sobre costumes brasileiros e outras piadas também, não é, Mayra? Sim, sim, sim. Então é isso, ó. Deixa o like, segue a gente, vai lá conferir o trabalho da Mayra. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho